Oi, gente! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Costura e Bordado Terapia. Eu fiz uma série de vídeos com máscaras 3D, bico de pato, com molde fácil, direto cortando um tecido sem molde, e vou expor pra vocês durante os próximos dias. Esses daqui são alguns dos modelos que eu fiz. O meu foco é facilitar a vida de quem tá começando agora. Então, se você tá começando agora, você tem uma oportunidade de aprender vários modelos, várias formas de fazer. Fica com a gente até o final desse vídeo, que é o primeiro dessa nossa série. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como eu fiz essa máscara. Ela é muito fácil de fazer, ela é fácil pra quem vai fazer à mão também, eu recomendo esse modelo. Ela é muito confortável, encaixa bem no rosto, não fica caindo no nariz. Pra começar, a gente vai fazer o molde usando um círculo de papel, medindo 26 cm, que você pode fazer usando uma régua, tipo compasso, pode fazer com um prato, uma tigela. O importante é que ela começa aproximadamente 26 cm. Dobre o seu círculo em quatro, pra gente fazer os primeiros recortes. Eu recomendo que, nesse tipo, você nunca risque direto no tecido e faça o círculo direto no tecido. Pra economizar tecido, porque você vai ver que, quando a gente terminar o molde, sobra um bom pedaço desse papel. Se você fizesse direto no tecido, é claro, ia sobrar no tecido. No lado arredondado do nosso molde, a gente vai marcar a altura de oito centímetros. E na parte de trás, do lado reto, a gente vai marcar a metade, quatro centímetros. Agora, a gente vai unir essas duas marcações de forma arredondada. Você pode fazer isso à mão, você pode utilizar um prato. O importante é que fique arredondado. E o mais importante é isso, é que essas são todas as marcações que você vai ter que fazer, pra fazer o molde. Fez essas duas marcações, oito, quatro, arredondou, tá pronto o nosso molde. É só recortar e vamos fazer a máscara. De recortar, se você desdobrar, você vai ver que vai ficar nesse formato. Ele lembra bastante o bico de pato, mas o encaixe dele é melhor do que aquele bico de pato tradicional. A gente vai precisar, no tecido, cortar duas vezes o mesmo molde. E pra facilitar, você pode dobrar o seu tecido em quatro e usar o seu molde dobrado em quatro. Fica melhor ainda, mais fácil de fazer. Cortamos duas vezes, colocamos os dois, um sobre o outro, direito com direito. E a gente passa uma costura de cada lado da parte arredondada. Costura, a gente inverte o formato, colocando costura sobre costura. A gente vai alinhar bem, passa a margem de costura de uma das partes pro lado esquerdo e da outra parte pro lado direito. Assim, você não vai ficar com acúmulo de tecidos de um lado só. Depois, encosta as duas costuras e você pode alfinetar. Agora, a gente vai costurar. Você pode fazer essa costura toda a mão, é uma costura bem fácil. Você vai deixar um centímetro em cada lateral, tanto em cima quanto embaixo. Esse um centímetro é por onde vai ser a nossa canaleta pro elástico. Então, a gente vai deixar abertinho e costurar a partir daí. Você pode deixar, além desse um centímetro, mais um espacozinho pra desvirar. Pode ser em cima, pode ser embaixo. Eu só não gosto de desvirar pela canaleta, porque é um pedaço muito pequeno. Se você fizer muito esforço, você pode estragar a sua costura, desfiar o tecido. Então, eu deixo um centímetro de cada lado, além de um pedacinho pra desvirar. Já fiz a minha costurinha. Agora, eu vou recortar as sobrinhas de margem que ficaram na parte de cima e na parte de baixo. Onde a gente desencontra as margens de costura, sobra um biquinho. Então, é só cortar ali e em seguida desvirar. Ah, não esquece de dar uns piquezinhos nas partes arredondadas da costura. A parte que ficar côncavo, aquela parte que fique pra dentro, pode ser arredondada. Quando você tiver uma costura em L, toda vez que a costura ficar pra dentro, você faz uns piquezinhos pra que ela não repuxe quando você desvirar. Depois de desvirar, eu ajeito bem as minhas costurinhas. Muitas vezes, se você não ajeitar bem, no final da sua peça, vai parecer que ela tá torta. E nem foi porque você costurou errado, foi só porque você desvirou e não acertou bem as costurinhas. Então, isso é bem importante. Acerta bem as costuras e em seguida passe o ferro pra que ela fique bem assentada, bem bonitinha, antes de você finalizar. Na parte onde eu deixei pra ser a canaleta, eu também acerto bem, deixando as margens de costura virada pra dentro. Agora, depois de passada, eu vou posicionar o elástico. Vou usar dois pedaços de elástico de 15 centímetros cada. O meu elástico é bem macio, se o elástico for mais duro, você pode aumentar o tamanho. Você pode até colocar o elástico aí e verificar como é que fica a quantidade de elástico, se tá ideal pra você. Como é uma máscara que pega bem a lateral do rosto, então, dos menores elásticos que eu uso, é pra esse modelo de máscara. Eu posiciono as quatro pontas do elástico e em seguida eu vou pra máquina. Ou, se você for fazer a mão, é hora de fazer a sua costurinha. Nessa última costura, a gente vai prender o elástico e passar um pês-ponto em volta de toda a máscara. Esse pês-ponto vai dar um acabamento, uma costura bem na beiradinha. Assim, você já prende o elástico, fecha esse buraquinho por onde o elástico foi colocado e dá o acabamento na peça inteira. O pês-ponto pode ser usado também como alguma coisa decorativa. Você pode usar um ponto decorativo da máquina, uma linha de cor diferente, qualquer coisa que você quiser pra decorar. Além do pês-ponto, eu coloquei um pingentinho, que vai ser decorativo. E os meus pingentes, decorações, tudo que eu coloco do lado de fora da máscara, além de ser decorativo, pra mim ele tem uma função também. Porque, por exemplo, nessa máscara, eu fiz avesso e direito com o mesmo tecido. E você pode usar uma máscara e num determinado lugar você precisar tirar por alguns momentos e recolocar. Eu acho importante que o lado do avesso e o lado direito sejam diferentes, tenha um adereço, alguma coisinha marcante, pra que você não corra o risco de se atrapalhar e colocar a máscara ao contrário. Isso porque o lado que estava pra fora pode ter sido contaminado. Assim eu termino o nosso modelo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve pra mim. Tchau.